Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia apresentador da Record passa mal e foto mostra tudo apresentador Geraldo Luiz do Domingo Show da Record vai ter que ficar de repouso nos próximos dias após ser diagnosticado com pneumonia ele descobriu a doença na madrugada desta quinta-feira 21 após passar por exames no hospital Albert Einstein em São Paulo e aí o que você achou deixe seu comentário obrigado